cruzando a rodrigo dos santos é essa aqui a que a gente vamos hoje 7 de novembro olha a situação da da rodrigo dos santos é complicado essa é a rua elisa wittaker ali cruzamos a rodrigo dos santos camelô para o outro lado bem complicado aqui hoje hoje chovendo brasa aliás a semana inteira está chovendo né e aqui nós estamos chegando de frente ao mega shopping mega polo vamos aqui à direita entrando olha aqui como está a rua hoje barão de ladário é choveu tira um pouco dos camelôs da rua complicado galera é muito camelô nessa nessa nesse braço tem horas que tem horas que tem horas que desanima essa é a verdade essa é a esta é a barão de ladário mais ali à frente está o shopping 5 o outro dia pegou fogo e agora nada pode se fazer e tudo fogo corró eu é a direita que entramos na rua julho ribeiro vamos até ali uma loja pegar uma mercadoria exatamente na e vamos chegando aqui na rodrigo dos santos na rodrigo dos santos lá embaixo cruzei agora aqui que eu vou entrar nela à esquerda